Salve, salve! Hoje tem Dark and Darker de novo. Eu vou falar sobre as classes e o meta, vai ser um vídeo tipo metralhadora, então fica ligado. Quando eu falar de perk, eu me refiro às suas passivas. Habilidades são o seu Q e o E, que você tem que ativar. Spells são para classes mágicas, o que aparece quando você quer castar. Status é de armadura, armas, etc. O status de porcentagem é ruim. O dano sempre vai ser bom para qualquer classe, especialmente o True Damage. Todos os atributos são bons até o quinto ponto. Vida máxima também é bom e força ou strength dá também vida máxima, então também é bom. Coisas que ajudam na sua classe, se ela dá dano mágico, é dano mágico. Magical Power, Spell Capacity, que aumenta quantos spells que você pode levar. Cast Speed, Knowledge e Will. Will sendo o pior desses. Para físico, é dano físico, weapon damage, physical power, força e agilidade. Continuando de armadura, se você for novo e ou não tiver armadura com status desejáveis para Ranger, Rogue, Wizard e Barbário, às vezes vale a pena tirar armadura, calça e capacete para ganhar velocidade de movimento. Por isso que você vê tanta gente pelada. Eu jogo de clérigo, e essa é a classe que eu mais sei sobre. Spell Book, porque casta mais rápido. Usa os dois spells de Hill. Holy Light só funciona em aliado, então mesmo se você errar e acertar um inimigo, não vai rilar eles. Se tiver solo, você pode tirar também. O de Proteção, a Bolha ou Divine Strike, sempre leva. O quinto spell fica entre Bless, que é o Calice, se você não tiver slots suficientes. Mas se você tem, você pode escolher usar entre o Hez ou o Santuário. Santuário no lugar do Holy Light, se você tiver solo. Hez é bom quando alguém morre. Santuário é bom para precisar relar fora de combate, como você pode ver aí. Porque deve ser, não precisa usar várias spells de Hill. Santuário é o que eu uso, normalmente. Cleanse, você usa se você for fazer o Ghost King, que é o Boss do Inferno. Agora, para o outro slot de habilidade, fica você decidir. Holy Purification, que é a areazinha, é bom para limpar mobs. Judgment é bom para PVP. Você dá 35 de dano de longe e dá um slow. Smite é dano mágico quando você bate fisicamente. E meu favorito, ele estaca com dano mágico de armaduras. Para os perks, você quer Advanced, Healer e Kindness. Tira o Kindness e coloca Undead Slaying, que é mais 20% de dano contra morto-vivo, se você tiver solo. Perseverance, porque menos 3 de dano de tudo. E Blunt Weapon Master, porque dá mais 5% de dano. Para armaduras e acessórios, você foca em coisas que tem Medical Healing, dano físico e mágico também. Se você tiver com smite. Para arma, você usa o quarterstaff, mesma coisa com a armadura, com dano físico. Ou se você tiver com smite, pode ser dano mágico também. Para magos e wizard. Spellbook, porque casta mais rápido. Dos spells, Fireball, porque dá muito dano e faz as pessoas pegarem fogo. Magic Missile, porque mata mob e pessoas. E Zap para PVP e também faz as pessoas pegarem fogo. Invisível, para ficar invisível. E Haste, para você conseguir correr e interagir mais rápido. Mas Haste, você pode trocar pelo slow ou pelo que você quiser. Se você tiver spell slot suficiente e campfire para regenerar a spell, você pode ir com 10 spells. Só copiar o que está na tela aí. E uma dica é que Light Orb tira invisibilidade de Rogue ou poção. No outro slot de habilidade, se você não tiver usando os 10 spells, você usa Meditação. Porque você vai precisar recuperar a spell. Para os perks, você quer Quick Shunt, porque faz você castar 10% mais rápido. Arcane Mastery, porque dá mais 5% de dano e casta 1% mais rápido os spells Arcane ou Roxos. Fire Mastery, porque dá mais 5% de dano em skill de fogo e faz pessoas queimarem por mais 2 segundos. E Sage, porque Knowledge faz você castar mais rápido e ter mais spell slots. Mas você pode trocar esse pelo que você quiser. Para armaduras e acessórios, você foca em velocidade de movimento, até tirando a armadura em alguns casos e dano mágico. Arma, você usa Crystal Sword, porque ela dá dano mágico e você já está cheio dele. E na outra mão, Spell Book para castar mais rápido. Para Ranger, não esquece de usar suas armadilhas. No slot de habilidades, você pega o Quick Shot, porque é 3 flechadas rápidas e recarrega a munição do seu arco. Para a segunda habilidade, você pega Multishot, que também recarrega o arco, para matar pessoas que se chegam perto. Ou o Quick Fire, porque eu deixo você atirar, recarregar e usar outras habilidades, como as 3 flechadas, 50% mais rápido. Para os Perks, você quer Sharpshooter, porque dá mais 15 de dano de headshot. Range Weapon Expert, para ganhar 5% de poder de ataque físico. Para o terceiro, você quer Crossbow Mastery, se você estiver usando um crossbow, para ganhar mais dano e velocidade quando carregando. Ou para arcos, você quer Nimble Hands, para atirar 15% mais rápido. Para o quarto Perk, você tem mais opções. Spear, se você estiver levando uma Spear para combate de perto. Ou Tracking, para você saber se alguém passou por aqui recentemente e não perder o caminho de ninguém que ficou invisível. Por aí. Para armaduras e acessórios, você quer Velocidade de Movimento, tirando a armadura em alguns casos, e dano físico. Para as armas, você sempre quer levar um Longbow ou Recurve Bow, porque você precisa de arco. O Crossbow, com os Perks Certos, pode até um shotar alguém. E é bem melhor que as armas melee. A única parte ruim é que um tiro e tem que recarregar. Agora para Rogue. Os Lotes e habilidades que você pega é Weak Point Attack. Se você estiver com itens decentes, ele aumenta o seu Weapon Damage em 50% se acertar alguém. E diminui a armadura deles em 50% por 5 segundos. Se você estiver com uma arma ruim, você pega Rupture, porque ela dá 20 de dano físico em 5 segundos e nem aumenta e nem diminui com itens. No outro slot de habilidade, você pega Hide, que deixa você ficar invisível. Para os Perks, você pega Poisoned Weapon, porque ela continua dando dano depois que você bater. Backstab, para dar mais 30% de dano pelas costas. Creep, para você poder andar com Shift e Ctrl enquanto invisível. E para o quarto Perk, você pega Ambush, porque dá mais 50% de dano de arma. Se você está fazendo PvP, ou Lockpick Expert, para abrir baús e focar no PvE. Para armadura e acessórios, você quer dano físico. Para as armas, você sempre quer usar duas armas, para ter o bônus das duas ao mesmo tempo. A Estileta é a mais forte, por causa do terceiro ataque dela. A Rondel, Crise e Rapier são boas também, e a Castelion fica por último. Para a Barbarion, no slot de habilidade, você pega Rage, porque te dá força e um aumento de 15% de velocidade de movimento, mesmo reduzindo sua defesa em 20%. Na segunda habilidade, você pega Savage Roar. Ela dá um Fear nos bichos em volta, fazendo eles andarem para longe por 6 segundos, e reduz o dano de player e bicho em 25%. Para os perks, você pega Smash, para poder quebrar baús e porta de madeira, conseguindo assim perseguir pessoas. Só cuidado com um Trap de Ranger. X-Specialization, porque adiciona mais 10% de dano no seu machado. Two-Handed Weapon Expert, porque aumenta seu poder de ataque físico em 5% quando você usa armas de duas mãos. E no quarto slot, você tem 3 opções. Salva de dar mais 10% de dano quando você não usar armadura do peito. Toughness, quando você tem armadura no peito, ele vai dar mais 10% de HP. E também usa um Berserk, porque aumenta o seu dano até 30% conforme você vai perdendo vida. Para armaduras e acessórios, você foca em velocidade de movimento, até tirando a armadura em alguns casos, que elas são muito ruins, e dano físico. Para armas, você quer o Feeling X. Ele ataca rápido, vem de cima e é o melhor disparado, dá um one shot direto. Mas você ainda pode usar o Quarter Step, se você está necessitado. Para Fighter, o mais importante é encontrar armaduras. No slot de habilidades, você usa Sprint, porque faz você correr mais rápido. E Second Wind, porque recupera 50% do seu HP em 12 segundos. Second Wind, dá para recuperar também usando fogueiras, que nem os Spells. Para os Perks, você usa Defense Expert para ganhar mais 10% de todas as suas peças de armadura. Swift para tirar 20% da penalidade de velocidade de movimento das armaduras. Combo Attack, para adicionar 10% em cada ataque em sequência por 3 segundos. Weapon Master, para usar a arma de qualquer classe com debuff de 10% de dano físico. Isso inclui Arcus e o Feeling X, todas as armas que eu falei dos outros. Você pode trocar o Weapon Master por Projectile Resistance, mas é só se você tiver certeza que você não vai achar arma melhor. Tipo, se tiver duas armas muito boas, estiver levando as duas. E Projectile Resistance, diminui o dano que você toma de Projéteis em 10%. Para Armaduras e Ressórios, você quer focar em defesa, e daí dano físico, os dois melhor. Para Armas, você quer uma Helbert, ela ataca de longe, dá muito dano. Para Secundária, você quer um Crossbow para conseguir lidar com bichos e pessoas à distância, mas todas as armas das outras classes físicas ficam bons com o Fighter, especialmente o Feeling X. O objetivo principal desse vídeo foi aumentar o nível de todo mundo quando estiver jogando, fazer todo mundo mais proficiente com sua própria classe e entender as outras classes para ter uma qualidade de jogo melhor. Então, muito obrigado por assistirem. Dê um sub para vocês não perderem os próximos vídeos de Dark and Darker. E se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário também. Muito obrigado e tchau, tchau. Você vai ser minerado, amigo. Minerado.